Nas últimas décadas, o mundo mudou muito e a nossa capacidade de adaptação continua sendo testada, cada vez com maior rapidez. Transformar nossos paradigmas e inovar é vital para o sucesso. Desde 1985, a DC Dismore Compass está presente na vida de seus clientes com consistência, agilidade e confiança. Nossa contribuição visa o desenvolvimento e a transformação, atuando de forma integrada em gestão de projetos, processos e pessoas. Atuamos com agilidade. Hoje, lado a lado com nossos clientes, apoiamos a realização de centenas de grandes projetos no Brasil e no mundo. E por que você contrata a DC? Pelo conhecimento da gestão de negócios. Pela experiência de anos de realização de sucesso. Pelas ferramentas adequadas e eficazes e pelo completo envolvimento dos seus profissionais. Tudo isso faz a DC imprimir sua marca de excelência nos resultados alcançados a cada novo desafio. Nossa tradição em constante atualização oferecem solidez e agilidade para cada novo projeto. Temos compromisso com os nossos valores e estamos na linha de frente de cada novo projeto. Nos adaptamos aos métodos mais modernos de gestão de projetos e processos, com perspectiva prática, visando obter o melhor resultado para nossos clientes. Na DC, vida é movimento. Somos pioneiros, mas não descuidamos da excelência e da expertise. Levamos aos nossos clientes agilidade e compromisso com cada projeto. Tudo isso só é possível com um time comprometido e apaixonado pelo que faz. Todos nós temos orgulho de dizer, sou o DC. A DC Dismore Compass atua em diversos segmentos na área digital e de inovação, por meio de consultoria, outsourcing e educação corporativa. A capacidade de adaptação e inovação foi o que trouxe o ser humano até aqui. Sempre estamos prontos para melhorar. Isso é o que nos move, nos faz avançar, vencer. E a DC está sempre com vocês nesta jornada.